Como não cair em boatos de internet? Meu nome é Samuel Bruno e hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas pra você nunca mais compartilhar conteúdo falso na internet. Primeira dica, confira a fonte da notícia. Ela foi publicada em jornal ou em site oficial? Segunda dica, use o seu bom senso e seja crítico em tudo o que você lê. A notícia parece bizarra ou absurda? Então há uma grande chance dela não ser verdadeira. Terceira dica, leia a matéria completa. Às vezes o título é só para chamar a atenção. Quando você lê a matéria toda, o conteúdo não tem nada a ver com o título. Quarta dica, veja se a matéria não é velha. Algumas notícias podem até ser verdadeiras, mas elas são antigas e desatomizadas. Quinta e última dica, não caia no alarmismo. Notícias entoalarmistas não costumam ser verdadeiras. E aí, gostou das nossas dicas? Uma informação muito importante. Se depois de analisar todas essas cinco dicas e você ainda ficar na dúvida que aquele conteúdo não é verdade, é, na dúvida não compartilhe. Não deixe de marcar aquele seu amigo que vive te mandando conteúdo que não é verdade. Compartilhe com seus amigos, dê um joinha, vai ajudar a gente bastante. Curta a nossa página, ative as notificações. Até a próxima dica. Leia a matéria completa no portal Publicagem. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Acesse www.publicagem.com.br